Vamos então, Revista Espírita, mês de maio de 1861, conversas familiares de Alentúmulo, o Dr. Glass. Esse é o nosso segundo encontro sobre a entrevista que Kardec desenvolveu com ele. Bom dia, André. Então vamos a ele. Só para lembrarmos então, recapitularmos aqui rapidamente, o Dr. Glass nasceu em Lyon e desencarnou no dia 21 de fevereiro de 1861, com 35 anos e meia de idade. Ele se manifestou a partir de uma evocação de Kardec, a pedido do pai, do Sr. Glass, no dia 5 de abril de 1861. Kardec trouxe para nós a seguinte introdução. O Sr. Glass era um espírita fervoroso, sucumbiu a uma longa e dolorosa enfermidade, cujos sofrimentos só eram atenuados pela esperança que dá ao Espiritismo. Sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas, em um acidente inicialmente desconhecido, abreviaram-lhe a existência. Foi evocado a pedido do pai. Nós vimos aqui 14 questões, 14 perguntas, né, que Kardec fez para ele, na verdade, 12 perguntas, né, já que duas aqui eram apenas a introdução. Ele falou sobre a natureza da moléstia, né, que ele sofreu da doença, que ele sofreu explicando ali a causa da sua desencarnação. E ele coloca ali, né, que a doença dele era toda moral e acabou extinguindo dolorosamente o corpo. E ele foi depois ali, né, compreendendo a causa disso tudo. Kardec também perguntou se o entendimento do Espiritismo facilitou a sua desencarnação, né, e ele certamente colocou que infinitamente, uma vez que as ideias espiritualistas que se podem ter sobre a vida são, por assim dizer, indulgências plenárias que afastam de vós, após a morte, toda a influência terrestre. Fala sobre o estado de perturbação dele, o tempo que durou, que ele ignora quanto tempo durou, mas ele despertou rapidamente, já consciente da sua nova condição. Se ele se percebeu ali sozinho, isolado, né, como a gente já viu também lá no nosso estudo do livro Voltei, com o irmão Jacó. Perguntou aqui sobre a visão dele, né, dos companheiros aqui do mundo físico, que colocavam apenas a ciência como a única realidade. E aí, então, ele agora, no plano espiritual, via, né, apesar de ele ter sido também um espírita convicto, mas vendo ali, lamentando, né, e colocando como orgulho a causa desse obstáculo que eles impuseram. Mas aí foi colocado aqui, então, bem interessante, quando estiverem perto da morte, talvez se calhem, é o que lhes desejo, né, então, aquele debate constante, né, você é materialista, você é cético, até o momento em que a morte bate a porta. Aí, rapidamente, os conceitos mudam, né. Bom dia, mami. Perguntou se ele tinha contato com a esposa, né, se ele via a esposa, o filho, o pai, e ele colocou quase constantemente, colocando ali as alegrias, né, e ele trouxe algo muito importante também nesse ponto, né, que nós conversamos bastante na semana passada. Ele perguntou assim, o sentimento que experimentais ao vê-los é diferente do que sentias em vida quando estáveis junto deles? Então, ele quase constantemente estava próximo da esposa, do filho e do pai, e ele respondeu algo interessante. A morte dá aos sentimentos, como as ideias, uma visão larga, mas cheia de esperança, que o homem não pode aprender na Terra. Eu os amo, mas gostaria de tê-los junto a mim. É sobretudo em vista das esperanças futuras que o espírito deve ter coragem e sangue frio. Então, essa coragem e sangue frio é exatamente ali a paciência, é exatamente ali a calma para aguardar esse encontro futuro, sem fazer com que o espírito se aflija nesse momento em que ele deseja estar próximo da família, mas ele não pode, né, e muitas vezes acaba até inconscientemente, ou mesmo conscientemente, interferindo na rotina familiar. Então, por isso, como é colocado para nós aqui, é algo muito difícil. Mas a morte, como ele coloca para nós, tampa os sentimentos como as ideias, provoca, promove uma transformação significativa. Amplia a visão, enche de esperança, mas o espírito precisa ter aquela maturidade espiritual, aquele equilíbrio para lidar com esses novos sentimentos. Foi colocado também aqui, Kardec foi trazendo algumas observações, depois ele já entrou aqui na questão número 12, sobre a percepção dele, a distinção entre o espírito e o perispírito. Se ele consegue compreender essa diferença, ele responde que sim, que ele compreende, colocando ali o perispírito como uma forma fluídica e natural, mas sabendo ali que o espírito é o centro da inteligência. Credes, que a faculdade de pensar residida no perispírito, ele coloca, absolutamente, é absolutamente como se perguntasseis se o pensamento reside no vosso corpo. Então, ele estava ali bem ciente dos conceitos espíritas. Bom dia, não sois vago e indefinido, como foi colocado, ele coloca limitado sim, mas rápido como o pensamento. Então, ele trazendo ali todo o entendimento da sua nova condição. é algo que nós percebemos, pela distância que nós, ainda encarnados, nos encontramos do mundo espiritual e se tratando de compreensão, fora aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós. Nós vemos hoje as pessoas vivendo no mundo físico, aqui como encarnadas, sem terem essa compreensão da natureza do espírito, das suas potencialidades, daquilo que ele vai encontrar do outro lado, digamos assim. Então, são muitos aqueles espíritos que desencarnam sem entenderem exatamente o que acontece consigo. qual é exatamente ali a sua condição, o que é corpo, o que não é corpo, quais são ali as potencialidades que ele pode desenvolver. Exatamente porque a sua mente se encontra restrita em tudo aquilo que ele viveu quando encarnado. Então, a ideia que ele tem das limitações que o corpo físico acaba impondo a cada um de nós, nós levamos também esse entendimento ao mundo espiritual, até que comecemos, então, a partir da compreensão, transformarmos esse entendimento. Aí sim, começamos a desfrutar de fato da liberdade e de todas as capacidades espirituais que nós temos. Então, algo realmente bastante difícil para a grande maioria dos desencarnados, dos recém-desencarnados, especialmente. Bom, a partir da questão número 15, nós vamos seguir a partir de agora, Kardec começa a fazer agora uma pergunta, perguntas mais técnicas, né? Primeiro ele perguntou sobre a percepção do Espírito, os sentimentos que ele continha naquele momento e tudo mais. Agora não. Agora ele começa a trazer aqui perguntas mais interessantes no sentido de verificar como o Espírito se posiciona agora no mundo espiritual, como ele se percebe no mundo espiritual. Então, número 15. Quereis indicar o lugar onde estás aqui? A vossa esquerda e a direita do médium. Uma nota de Kardec, né? O senhor Allan Kardec estava no mesmo lugar indicado pelo Espírito. E aqui, então, um pouquinho mais para baixo, a gente vai compreender assim que Kardec e o médium estavam um ao lado do outro. e o Espírito se coloca exatamente naquele estreito espaço entre os dois. Fostes obrigado a deixar vosso lugar para muccedir? Absolutamente. Nós passamos através de tudo como tudo passa através de nós. É o corpo espiritual. Oi, Fabi. Assim estou mergulhado em vós? Sim. Ou seja, o Espírito, então, ali ao lado, com o corpo físico de Kardec sendo, então, penetrado pelo Espírito, no seu corpo espiritual. Por que não vos sinto? Olha que interessante. Já que o Espírito, digamos assim, atravessa o corpo de Kardec, por que não há essa sensação? A resposta dele. E aí é bem interessante, né? Porque é como se nós... Hoje nós vemos muito, né? Para nós, aqui encarnados, a ficção do cinema, da televisão, nos traz esse entendimento de vermos, então, os Espíritos passando pelas pessoas. E aí, nessas ficções também, mostra para nós que algumas pessoas percebem aquele calafrio, aquela sensação estranha de que algo aconteceu, de que algo passou por ela, né? E de fato foi o Espírito que passou. Então a gente começa a ter esse entendimento também que nós, encarnados, dependendo da sensibilidade que nós temos, é possível perceber essa faixa, né? Ou essa interferência vibracional que atravessa o nosso corpo. Mas ele coloca aqui, né? No caso do Kardec não teve percepção nenhuma. E o Espírito, então, esclarece. Então, por que não vos sinto? Porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não suficientemente materiais para a voz. Mas pela prece, pela vontade, numa palavra, pela fé, os fluidos podem tornar-se mais ponderáveis, mais materiais, e mesmo afetar o tato, o que acontece nas manifestações físicas. E é a conclusão deste mistério. Então, os Espíritos podem, a partir ali de uma mudança na densidade do superespírito, se tornarem ponderáveis, ou seja, percebidos, sentidos, apalpáveis, até mesmo, vemos ali a sua real densidade. Nesse caso, mais materiais, a ponto de afetar o tato. Então, sente-se realmente o toque do Espírito. Então, aqui, é o que acontece na maioria das manifestações físicas. Observação de Kardec. Suponhamos um raio luminoso penetrando num local escuro. Pode-se atravessá-lo, nele mergulhar, sem lhe alterar a forma nem a natureza. Embora esse raio seja uma espécie de matéria, é tão sutil que não oferece nenhum obstáculo à passagem da matéria mais compacta. Dá-se o mesmo com uma coluna de fumaça ou de vapor, que, igualmente, pode ser atravessada sem dificuldade. Somente o vapor, por ter mais densidade, produzirá no corpo uma impressão que não produz a luz. Então, aqui Kardec usa uma comparação bem interessante, o vapor e a luz. No caso do vapor, por exemplo, nós podemos sentir ali até a sua umidade, sentir a sua densidade, sentir a sua temperatura. No caso de uma luz, sendo muito tênue, nós passamos por ela e, eventualmente, sentimos ali uma mudança na temperatura, porque a luz acaba sendo um pouco mais quente. Mas se nós imaginarmos uma luz que seja fria, nós vamos simplesmente passar por ela sem nenhuma percepção. Um exercício interessante seria vendarmos os olhos e passarmos e passarmos por um feixe de luz ou passarmos por uma coluna de vapor. E aí, então, teríamos a percepção desses dois meios que nós atravessamos. No caso, aqui, o perispírito muito mais sutil acabaria sendo percebido. 19. Suponhamos que, neste momento, pudessem se tornar visível aos olhos da Assembleia. Que efeitos produziriam nossos dois corpos um dentro do outro? Olha que legal, né? Então, o espírito ali próximo a Kardec atravessando o corpo dele e, se ele pudesse se tornar visível, qual seria a percepção daqueles que estavam assistindo aquele encontro? O efeito que vós mesmos imaginais, naturalmente, todo o vosso lado esquerdo seria menos visível que o direito. Estaria num nevoeiro, no vapor do perispírito. O mesmo ocorreria do lado direito do médium. Então, o médium sentado, à direita do médium, Kardec e bem ali o espírito entre os dois, tomando ali parte do corpo do médium do lado esquerdo e o corpo de Kardec do lado direito. E ele se fazendo visível, ficaria então aquela mistura de imagens, como ele coloca aquilo lá, seria assim aquele vapor, aquele nevoeiro, transformando ali a visão, a aparência dos corpos do médium e de Kardec. Então, interessante como ele coloca para nós. Suponhamos agora que vos pudesseis tornar não apenas visível, mas tangível, como já aconteceu algumas vezes. Isso poderia acontecer conservando a situação em que estamos? Então, enquanto ele se faz visível, se vê aquele vapor misturando o corpo de um com o corpo do outro. Mas Kardec pergunta, mas e se ele se tornasse realmente materializado? Seria possível fundir o corpo do espírito com o corpo do médium? A resposta, forçosamente, eu me mudaria pouco a pouco de lugar. Eu me construiria ao vosso lado. Então, ele fala que não é possível isso, fazer essa fusão de dois corpos materializados. Afinal, a matéria não pode ocupar dois lugares. Então, por isso, o espírito naturalmente se deslocaria e se materializaria ao lado, então, do médium e de Kardec, mas não mais fundido como ele estaria apenas nesse estado tão sutil. Que é fundamental compreender, né, soldado? Há pouco, quando falei somente da visibilidade, dissestes que estarias entre mim e o médium, o que indica que terias mudado de lugar. Agora, para a tangibilidade, parece que vos afastais ainda mais. Não seria possível tomar-lhes as duas aparências, conservando nossa posição inicial, eu ficando mergulhado em vós? Não, absolutamente, já que respondo a pergunta. Eu me reconstruiria ao seu lado. Não me posso solidificar naquela posição. Só posso aí ficar, se permanecer, fluídico. E aí Kardec traz aqui uma observação. Dessa explicação ressalta grave ensinamento. No estado normal, isto é, fluídico e invisível, o perispírito é perfeitamente penetrável à matéria sólida. Já no estado de visibilidade, há um começo de condensação, que o torna menos penetrável, enquanto no estado de tangibilidade, a condensação é completa e a penetrabilidade não pode mais ocorrer. Então, pode parecer óbvio para nós hoje de termos esse entendimento, mas aqui nós falamos do século XIX, em que a ideia da constituição material do espírito e de tudo aquilo que ele poderia realizar em termos de penetrabilidade, de flexibilidade, enfim, de todas as características do perispírito, ali estava sendo tudo descoberto ainda. Então, por isso, se perguntava ao espírito, fazia entrevista para os orientadores espirituais para poder entender exatamente como esse processo acontece, e Kardec, então, na prática, vai percebendo que o espírito, então, nessa condição sutil, fluídica, ele pode, então, atravessar esses objetos materiais sólidos que nós temos no nosso mundo. Mas é, bastante tempo, mais de um século e meio, de lá para cá, nós hoje temos uma facilidade muito grande. E é muito comum que estudantes da doutrina espírita, daqueles que são desavisados, façam a leitura de muitas questões, por exemplo, do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, da revista espírita, de outras obras de Kardec, façam a leitura e acabem achando muito óbvia a pergunta e muito óbvia a resposta. como se, poxa, será que eles não percebem que isso é tão claro, que isso é tão lógico? Só que nós hoje podemos olhar para trás e depois de todos os aprendizados e todas as instruções que nós já recebemos, perceber que hoje nós temos um conhecimento muito mais profundo e muito mais abrangente do que aqueles naquela época, daquilo que Kardec apresentou. E só para lembrar, aqui em 1861, Kardec estava apenas há quatro anos da publicação do livro dos espíritos. Ele tem mais ainda sete anos de pesquisas e muitas coisas serão percebidas. Então, até mesmo ele, nesse período, estava ainda naquele processo de criação das bases daquilo que seria a doutrina espírita. E nós, então, pegamos o trabalho completo dele, somamos ali os trabalhos de muitos outros pesquisadores e ainda tivemos depois, todo esse século XX aqui no Brasil, com a chegada de Chico, com a chegada de Divaldo, de Raul, de Donivone e outros grandes médiums que trouxeram para nós valiosas instruções dos espíritos. Então, seria até injusto nós fazermos uma comparação sobre aquilo que nós fazemos hoje e aquilo que eles fizeram naquela época quando eles estavam construindo as bases do edifício que hoje nós habitamos com toda tranquilidade. sem falar que a própria ciência também estava em desenvolvimento naquela época. O conhecimento sobre a natureza humana, sobre questões das leis naturais, tudo isso ainda era um processo que estava iniciando naquele período. Uma fase de grandes descobertas. 22. Credes que um dia a ciência chegue a submeter o perispírito a apreciação dos instrumentos como o faz com outros fluidos? Então, a pergunta de Kardec é, já que os espíritos podem se manifestar, já que os espíritos podem se tornar tangíveis, podem se tornar materializados, essa condição material seria possível submeter aos instrumentos da nossa ciência material? e mais uma vez nós falamos aqui de materiais, de instrumentos da ciência do século XIX. Hoje, certamente, não século e meio depois, nós temos ali instrumentos muito mais avançados, mas mesmo assim seria possível submeter o perispírito nessa condição material de fazer com que nós consigamos estudar esse tipo de matéria a partir dos nossos instrumentos? Perfeitamente. Não conheceis ainda senão a superfície da matéria, mas a sutileza, a essência da matéria só conhecereis pouco a pouco. A eletricidade e o magnetismo são caminhos certos. Então ele fala aqui sobre forças, ele fala aqui sobre fluidos que também estão aqui nos orientando sobre o próprio estudo sobre o perispírito. Então ainda temos um longo caminho que mesmo, só para lembrarmos, mesmo que naquela época, no século XIX, tenha sido dito que nós ainda temos muito para conhecer, hoje no século XXI nós percebemos que em termos de pesquisas, em termos de investigações sobre a constituição do perispírito, que é o cifluido, que traz essa característica material, nós avançamos muito pouco de lá para cá. tirando ali alguns pesquisadores do final do século XIX, como William Crookes, como Cesare Lombroso, Gabriel Delany, Alexander Aksakov, que são nomes importantes nessas pesquisas sobre as manifestações espirituais, embora eles não tenham valorizado o conhecimento dos espíritos como Kardec o fez, porque Kardec ele estudou a presença desses espíritos, dessas entidades, dessas consciências extra-corpóreas, e estudou também o aspecto filosófico e o aspecto moral desses espíritos. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Por que vocês estão nessa condição? Que tipo de aprendizado nós podemos extrair a partir das suas experiências? Foram questões que Kardec foi desenvolvendo. Enquanto que esses outros pesquisadores estudavam exclusivamente a materialização dos espíritos. Estudavam fluidos, não estudavam o mundo espiritual por essa visão mais filosófica como Kardec. Então, de lá pra cá, do final do século XIX, em que esses pesquisadores começaram, não era considerado também soldado nem espiritismo, na verdade. Eles eram pesquisadores das manifestações físicas. Mas pra estudar o espiritismo, como nós sabemos, a doutrina espírita tem um corpo filosófico, tem um corpo científico e tem um corpo moral. Enquanto que esses pesquisadores focavam exatamente pela própria condição deles como cientistas e estudavam apenas o fenômeno. Nós temos, por exemplo, nós já conversamos sobre isso, nós tivemos um documentário que foi disponibilizado lá na plataforma Netflix que falava sobre a vida além da morte. E ali, então, eram seis episódios falando sobre várias situações, sobre comunicação com os mortos, sobre materialização, sobre cura, sobre comunicabilidade com os espíritos, o que mais que tinha lá, sobre o desenvolvimento da mediunidade, mas tudo focado no fenômeno e na técnica. E era na Holanda, como se fosse uma universidade onde pessoas do mundo todo iam para lá para poder estudar esses fenômenos porque as pessoas queriam aprender a ser médiums. Mas elas não estavam interessadas porque nesse documentário ele é bastante interessante, ele tem uma visão dos produtores ingleses, então entrevistavam médiums, entrevistavam pessoas e não se falavam em espiritismo, não foi falado uma única vez o nome de Kardec ou da doutrina espírita. Mas se falavam o tempo todo sobre a presença dos espíritos, a percepção de médiums, a cura, como eu falei para vocês, teve até uma experiência de materialização de um espírito num gabinete que se encontrava todo fechado, todo preparado, não foi mencionado uma única vez nada relacionado com o espiritismo. E a gente vê isso nos Estados Unidos também é assim. Nós encontramos ali a ideia de uma reunião espírita, por exemplo, a palavra espírita ela é utilizada no sentido sem querer aprender, eles queriam aprender a ser médiums, mas não ser espíritas necessariamente. E nos Estados Unidos nós encontramos muito isso. Então, reunião espírita, a palavra espírita está mais relacionada com a comunicação com os espíritos do que com a filosofia espírita. Então, a gente percebe como é o interesse das pessoas no mundo espiritual cada uma de seu ponto de vista de acordo com o seu interesse. Então, esses pesquisadores também tiveram essa proposta de estudar os fenômenos que eram interessantes, mas eles não se debruçavam, por exemplo, no estudo filosófico do espiritismo. O Soberto colocou talvez dar um pão mais científico sem citar nenhuma doutrina para não se atrelar. E, na verdade, não era nem o interesse deles. Não era aquela proposta assim, olha, vamos fazer aqui porque eu não quero fazer uma relação com o espiritismo. Eles simplesmente ignoravam o espiritismo. Publicavam seus livros, os resultados de suas pesquisas, algo absolutamente independente apenas com esse viés científico. Então, por isso a gente vê, como é colocado para nós aqui, que nós temos muito ainda que aprender, voltando aqui para o nosso texto, para a gente não se perder, quando Kardec perguntou se a ciência um dia conseguiria submeter o perispírito à apreciação dos instrumentos. Ele foi colocado perfeitamente, não conheceis ainda, se não a superfície da matéria. Mas a sutileza, a essência da matéria, só conhecereis pouco a pouco. E aí foi que eu entrei nessa parte. de lá para cá, nós avançamos pouquíssimo nessas investigações a respeito do perispírito. Até porque aqui no Brasil, e a gente já tratou dessa questão histórica, aqui no Brasil, quando o Espiritismo veio para cá, ele acabou assumindo uma característica muito mais religiosa do que filosófico-científica como existia na Europa naquela época. Então, aqui o Espiritismo acabou indo por um outro caminho, que mais uma vez, como a gente já comentou também, ele não foi para um caminho melhor ou um caminho pior. Ele simplesmente tomou um caminho diferente daquele que os europeus no século XIX tomaram. Aqui para nós, o aspecto consolador da doutrina espírita teve um peso muito maior do que o aspecto científico. Então, de lá para cá, aqui no Brasil nós evoluímos muito pouco. Apesar dos estudos, das associações de classe, como é o caso, por exemplo, da Associação Médico-Espírita, que estudava medicina com essa visão espiritual, mas em termos de pesquisas mesmo, muito pouco nós avançamos. Então, se ele coloca para nós que nós conhecemos apenas a superfície da matéria, não tenhamos dúvida de que nós ainda estamos presos nesse mesmo patamar. E contato, deixa eu ver aqui, o Sônia colocou contato de leigos dessa forma pode propiciar o início da imersão no mundo espiritual, na parte moral, etc. Quer dizer, é o começo. Você começa primeiro a ter uma visão mais técnica, saindo do aspecto religioso, e depois você passa a se interessar adentrando um pouco mais nesse universo. 23, vamos lá. Com que outro fluido conhecido pelo Espírito tem mais analogia? Olha a pergunta dele, né? O pelo Espírito se parece com o quê aqui no nosso mundo? Ele coloca com a luz, a eletricidade e o oxigênio. Então ele coloca ali luz, eletricidade e oxigênio. Como é que a gente vai conseguir misturar tudo isso e encontrar alguma coisa parecida? é realmente bastante difícil, né? Por isso que o estudo sobre o perispírito é para nós realmente um grande desafio. Bom, fechado essa investigação de Kardec, então, sobre a visão desse Espírito, lembrando mais uma vez que para Kardec e para a sociedade foi muito interessante essa evocação desse Espírito, evocação ou invocação, os dois termos são sinônimos, foi muito interessante porque você estava entrevistando um indivíduo recém-desencarnado que era um Espírita fervoroso. Portanto, a visão que ele tinha do mundo espiritual, ele poderia encontrar nos estudos que ele tinha realizado os argumentos para falar sobre a sua nova condição. Se você entrevista um Espírito leigo na doutrina espírita, ele vai falar sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente, o que ele percebe naquele momento que são opiniões que podem ser bastante equivocadas, mas é o que ele vê naquele momento, mas já esse Espírito não. Esse Espírito tem uma visão, ele tem argumentos mais técnicos para falar sobre isso, por isso era muito valiosa essa participação. Mas muito bem, 23 daqui, terminada então essa entrevista de Kardec, nesse sentido mais investigativo, continua aqui com outras questões e diz assim, Angelina colocou na fluidoterapia, quando é permitido observamos a luminosidade de cada ser. Olha que bacana, Angelina. São elementos ali que vão se somando para formarmos essa ideia de como é esse fluido, de como ele pode ser percebido, qual é o efeito que ele tem a partir aqui da nossa visão material. São experiências que vão se somando, isso é muito valioso. Bom, no 24 então, há aqui uma pessoa que julga ter sido o vosso camarada de colégio. Não a reconheceis? Não a vejo, não me lembro. É o senhor Lucien B, de Montbrison, que escreve que esteve convosco no colégio de Lyon. E ele responde, eu jamais teria pensado em vos encontrar assim. Estudei intensamente na terra, mas vos asseguro que meus estudos como espírito são ainda mais sérios. Mil vezes obrigado por vossa lembrança. Então ali, só trazendo os agradecimentos desse colega que estava presente ali também. Então, uma experiência bem interessante de trazer ali, apresentar algumas questões que esse espírito pudesse responder para ajudar no desenvolvimento das bases da doutrina espírita, especialmente dentro desse lado moral, porque Kardec falava sobre a percepção dele, sobre a perturbação que ele vivenciou após a desencarnação, e dessa visão científica, falando sobre fluido, falando sobre materialidade, tangibilidade, penetrabilidade do fluido perispiritual. Então, enfim, Kardec foi ali juntando elementos para poder desenvolver estudos mais profundos. Então, finalizada aqui a entrevista com o Dr. Glass, nós vamos agora para uma outra sessão aqui do nossa revista espírita, questões e problemas diversos. Só para lembrarmos também que muito pouco proveitoso ou muito pouco proveitosas são entrevistas que nós ainda fazemos com os espíritos. o fenômeno em si ele traz para nós um deslumbramento muito grande. Então, as perguntas que nós fazemos e não é à toa que Kardec escreveu lá no livro dos médiuns quais são as perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Quer dizer, essa orientação é quais são as perguntas que são válidas para serem feitas aos espíritos para obter ali alguma instrução que seja realmente proveitosa. Porque do contrário são perguntas muitas vezes de curiosidade, curiosidades bastante infantis da nossa parte. Se o espírito vê, se o espírito sabe o que nós estamos pensando, se eles podem trazer previsão do futuro, então é natural que nós ainda não habituados à realidade do mundo espiritual nos deslumbremos com essas situações. Mas a partir do momento em que nós começamos a amadurecer, a partir dos ensinamentos que o espiritismo traz para nós, nós percebemos que essas perguntas que nós achamos tão interessantes são absolutamente irrelevantes. Quando nós passamos a buscar o entendimento sobre o universo invisível que nos envolve, para entendermos realmente ali de onde viemos, para onde vamos, e qual a relação que existe entre esses dois ambientes, que é a definição que Kardec traz a respeito do espiritismo. Questões e problemas diversos. Temos aqui uma nota de rodapé que foi colocada para nós lá embaixo, depois a gente vê. Vamos lá. O senhor Jobá de Bruxelas nos dirige a seguinte carta assim como as respostas obtidas às diversas perguntas. Só para lembrar, o senhor Jobá ele era um espírita fervoroso também lá da Bélgica e ele participava, se correspondia com Kardec com bastante frequência e ele depois então em breve, trazendo um spoiler já para nós aqui, em breve ele vai desencarnar e aí então depois ele vai também ser entrevistado por Kardec e a entrevista dele foi publicada lá no livro O Céu e o Inferno na categoria dos espíritos felizes ou dos espíritos medianos, eu não me recordo. E ele então vai ser ali alvo de estudos, porque ele também ele mesmo se oferece para ser estudado, então tem o médium evidente que vai vê-lo logo após ali, imediatamente após a sua morte, o espírito então brigando para poder se desprender do corpo físico e o médium vai descrevendo esse momento, é bem interessante. Então aqui o senhor Jobá enquanto ainda encarnado continua participando aqui ativamente dos estudos de Kardec. Ele inclusive, só para lembrarmos, nós veremos mais aqui para frente na revista Espírito, o senhor Jobá provocou uma certa inquietação por parte dos instrutores e dirigentes da doutrina espírita na época em que Kardec estava fazendo esse trabalho de base, porque o senhor Jobá baseado ali na sua empolgação, baseado na sua excitação com relação ao espiritismo, ele estava ali indo além do que ele poderia. ele estava ali prestes a atrapalhar o desenvolvimento do espiritismo dada a sua empolgação, dada a sua curiosidade. E aí o plano espiritual teve que tomar algumas medidas para evitar que isso acontecesse. Em breve nós veremos sobre isso. Mas por enquanto vamos lá. O senhor Jobá de Bruxelas nos dirige a seguinte carta assim como as respostas obtidas às diversas perguntas. Meu caro presidente, estando Bruxelas tão longe de Paris quanto a lua do sol, os raios do espiritismo ainda não a aquecem. Todavia o senhor Nicolás B., tendo-me consagrado dois dias, deu notícia de um médium escrevente de primeira ordem que nos surpreende diariamente tanto mais quanto ele mesmo está admirado dos magníficos ditados que lhe são feitos pelo espírito tertuliano, o qual deseja que ele escreva um livro explicativo do quadro da criação dos mundos a partir do caos até Deus. Eu o li ontem ao grande pintor Vertes, que o compreendeu e quer consagrar-lhe uma página de sem pés. não ousa enviar-vos esses sublimes ditados antes que vos tenhais assegurado da identidade da personagem. Junto apenas dois ou três fragmentos que acabo de extrair dos rascunhos mediúnicos que conservo preciosamente. Então, só para lembrarmos aqui, deixa eu fazer aqui para vocês Tertuliano, só para identificarmos essa personagem, ele foi um prolífico autor nas primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago, na província romana da África pró-consular. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia. Então, Tertuliano, ele viveu no ano de 160 depois de Cristo. Por isso, ali, todo o cuidado que o senhor Jobar apresenta a Kardec dizendo que Tertuliano é o espírito que fala sobre a origem do mundo, a criação dos mundos a partir do caos até Deus. Lembrando que a teoria do Big Bang, só para a gente poder ter essa percepção, ela veio agora do século XX, da metade do século XX para cá. Edwin Hubble, que deu o nome ao telescópio Hubble, ele fazia estudos astronômicos percebendo que as estrelas estavam ficando cada vez mais distantes. E a partir desse entendimento da distância que ia aumentando, ele concluiu que se elas estão aumentando, houve um momento em que tudo se encontrava num único ponto. e aí houve então uma grande explosão e essa matéria foi se dispersando e se distanciando. Mas aqui no século XIX o entendimento que se tinha é como é que o universo surgiu. Então a partir ali, como a visão a princípio dominante era uma visão religiosa, então ele coloca a criação do mundo a partir do caos até Deus. E Tertuliano nesse caso, sendo um cristão, um espírito cristão ou um cristão na sua época, um escritor e tudo mais, ele falava naturalmente com uma visão religiosa. Mas vamos lá, vamos entender aqui como as coisas vão se desenvolvendo com essa carta. Como foi colocado aqui também, todo cuidado por parte do senhor Jobar. Não ouso enviar-vos esses sublimes ditados antes que vos tenhais assegurado da identidade da personagem. Então é uma personagem significativa na história da igreja que não basta apenas o espírito assinar dizendo que é ele. De acordo com a visão dele de mundo, exatamente. Então, junto apenas dois ou três fragmentos que acabo de extrair dos rascunhos mediúnicos que conservam preciosamente. Então diz assim o trecho que ele separou. Nós chamamos Cabanes, o materialista, que é tão infeliz quanto o vosso ateu e todos os outros quebradores de lápis. Chamai, pois, Henri Mandot para saber a longa fieira de matemáticos que ele deve ter habitado. Todo mundo quer se descubra Jude, o assassino do senhor Poizotti. Nós já conversamos sobre o senhor Poizotti aqui. Kardec já fez uma entrevista com ele, né? Então, todo mundo quer que se descubra Jude, o assassino do senhor Poizotti. A rendição de Goethe, que nos foi anunciada com oito dias de antecedência. Tenho também a ordem de escrever um livro, mas não sei por onde começar, não sendo, nem me podendo tomar um médium escritor sobre o pretexto de que não é mais necessário. Vosso discurso em Lyon é admirável. Eu os fiz ler os humanimais mais avançados de vossa lua. Não há muitos aqui, infelizmente. Quando me irei aquecer ao vosso sol? Adeus, caro mestre. Então, aqui Jobar traz esse trechinho. Aqui, então, ele continua apresentando agora algumas questões interessantes. ter o que dar a entender que essas perguntas foram, então, tiradas daquilo que o Tertuliano trouxe como resposta. E ele está enviando, então, para Kardec. Diz assim, os magos, os sábios, os grandes filósofos e os profetas antigos não eram médiums? Evidentemente, sim. O laço que os unia às inteligências superiores agia sobre eles e lhes inspirava novos pensamentos sem falar de sua própria superioridade que lhes permitia emitirem apreciações mais exatas. Eles comunicavam aos espíritos encarnados ideias que pareciam profecias, porque essas nada mais são do que comunicações vindas dos grandes espíritos. E como possuía uma parte dos atributos divinos, as ideias anunciadas tinham um caráter de adivinhação e forçosamente se realizavam nos tempos e épocas indicadas. Então ele começa a trazer na primeira pergunta aqui sobre magos, sábios, grandes filósofos e profetas antigos, se eles não eram médiums? A resposta é que sim e exatamente por serem médiums que eles recebiam as intuições e orientações dos espíritos e que nós aqui depois atribuímos como algo miraculoso, algo sagrado, algo divino, digamos assim. A mediunidade é, pois, um favor aos que a possuem? Essa é uma grande dúvida, né? Os médiums são privilegiados? Os médiums recebem a mediunidade como um favor? O verdadeiro médium que não faz profissão desse dom sublime evidentemente deve tornar-se melhor. Como não seria de outro modo quando a cada instante pode receber impressões tão favoráveis ao seu progresso nascendo do dentro? As ideias filosóficas que emite não só por seu próprio espírito, mas ainda e principalmente por nós, são retificadas naquilo que a sua inteligência muito fraca poderia compreender mal e mal a enunciar. Então, as lições, as orientações que os médiums recebem é para a sua própria instrução, porque essas instruções inclusive corrigem ideias que médiums emitem muitas vezes de uma forma equivocada. Lembrando que quando nós falamos em médiums não falamos apenas em médiums espíritas, falamos em médiums de um modo geral que tem uma percepção do plano espiritual mais clara, mais objetiva. Observação do Sr. Jobar Destas respostas plenas de justeza, segue-se que os bons médiums se multiplicam, a raça humana melhora e acabará trazendo num dado tempo o reino de Deus à terra. Continua com as perguntas a Tertuliano Nas estatísticas do crime, nota-se que os operários que trabalham o ferro nela figuram raramente. Terá o ferro alguma influência sobre eles? Olha a pergunta que ele faz. Quando se fala sobre criminalidade, os criminosos que são presos, que são condenados, raros são dentre esses condenados que trabalham com o ferro. E ele perguntou, mas trabalhar com o ferro gera alguma influência positiva sobre os homens, sobre esses trabalhadores que desenvolvam algum tipo de valor? Uma pergunta meio estranha, não é? Quer dizer que se você trabalhar com o ferro, no caso da extração de ferro, na fundição de ferro, na metalurgia de um modo geral, na parte de uma empresa que trabalha com ferramentas, você ter contato com o metal te dá alguma virtude diferente dos outros? Pergunta-se meio estranha, não é? Mas a resposta veio. Sim, porque nesse trabalho de transformação da matéria, há algo que deve elevar o espírito menos notado. Uma influência magnética ágil sobre ele. O ferro é o pai de todos os minerais. É o mais útil ao homem, para ele representando a vida de todos os dias, ao passo que os metais que chamais ricos representam para os espíritos em baixo estágio a fonte da satisfação de todas as paixões humanas. São os instrumentos do espírito do mal. Uma resposta bastante estranha nesse sentido de você dizer que o metal é capaz de... Pois é, Fabi, mas aqui é interessante, mas é dentro dos princípios da visão espírita não tem nada de lógico nisso. Você dizer que se você usar um colar de ferro vai te dar mais virtudes do que você usar um colar de ouro, porque o ouro vai te chamar as paixões humanas? No caso aqui, metal, nesse caso, há laborterapia, mas o espírito coloca da influência magnética do ferro que o metal promove essa transformação e não apenas há laborterapia. E aqui ele coloca que aqueles que trabalham com metais ricos são mais tentados, estando num baixo estágio de evolução, são mais tentados a cederem, por isso coloca que os metais ricos são os instrumentos do espírito do mal. Aqui certamente é algo muito questionável, porque aqui Kardec está publicando que foi aquilo que o espírito mandou, mas vamos em frente. Todos os metais podem transformar-se uns nos outros como pretendem certos sábios, a gente lembra os alquimistas faziam muito isso, a ideia de você transformar qualquer metal em ouro, então era algo muito cobiçado naquela época. E o espírito responde, sim, mas essa transformação só se fará com o tempo. E o diamante? É carbono desprendido da fonte que o produziu em estado gasoso e que se cristalizou sob pressões que não podeis apreciar. Mas chega de perguntas, não as posso responder. Tertuliano, então, assina. Então, esse final aqui, o próprio Sr. Jobá, quando mandou para Kardec analisar esse conteúdo, ele já trouxe essa prevenção. Será que não precisa primeiro confirmar a identidade do espírito? depois do que nós vimos aqui nessas respostas finais, deixou ainda uma puga maior ainda atrás da orelha. Mas vamos lá, observação do Sr. Jobá. Geralmente, os espíritos se recusam a responder às perguntas que poderiam fazer a fortuna de um homem sem trabalho. Cabe a ele buscar porque as pesquisas fazem parte das provas que deve sofrer. Na penitenciária aqui em destaque, que devemos atravessar. É provável que os espíritos não saibam mais do que nós quantas descobertas a fazer. Como nós, podem pressenti-la, podem guiar-nos em nossas pesquisas, mas não podem, não nos podem evitar o prazer ou o trabalho de pesquisar. nem por isso é menos agradável quando julgamos ter uma solução, obter sua aprovação, que podemos considerar como uma confirmação. Então, Sr. Jobá fala que os espíritos têm ali as suas limitações, não apenas de conhecimento, mas também limitações de permissão, para que eles possam trazer a sua visão, trazer as suas opiniões, que possam eventualmente trazer para nós uma interferência no nosso modo de viver, no nosso desenvolvimento. Porque esse desenvolvimento, na verdade, ele deve ser conquistado através do conhecimento, através da pesquisa e do trabalho, e não receber pronto uma receita de riqueza por parte dos espíritos. Só um instantinho. O Sobado colocou que o ferro é a base de quase tudo que temos construtivo na atualidade. Fabi, eu tinha pensado assim, imagina você trabalhando todo dia com um material simples e compreendendo a sua importância enquanto quem trabalha com ouro pode ser tentado. É, só que aqui a gente vai entrar numa questão, Fabi. Para você apreciar que o trabalho de transformação do ferro é algo que te inspira virtudes pelo fato de você ajudar, como a gente diz no espiritismo, você intelectualizar a matéria, você dar uma finalidade útil, você precisa ter uma percepção, um entendimento filosófico de ver isso, mas as pessoas que trabalham, que a gente pode imaginar, que trabalhavam nessa área, eram pessoas muito simples, pessoas assim que tinham pouquíssima cultura para ter essa apreciação. É como você pensar assim, ah, um jardineiro ou um fazendeiro que ele aprecia a semente geminando, a semente crescendo e florescendo e você vê a beleza da natureza divina, o fazendeiro passa ali a faca e acabou o problema. Para ele ter essa sensibilidade de ver por esse lado, ele precisaria ter um desenvolvimento, coisa que a gente vai ver que nem sempre é assim. Por isso, então, aqui essa resposta do espírito era bastante questionável. Na verdade, nem questionável, ela não tem nenhuma base de dizer que trabalhar com ferro te faz um indivíduo melhor do que você trabalhar com madeira, por exemplo. Vamos lá, Kardec traz uma nota sobre o assunto da observação acima. Vide o livro dos espíritos, 532, e seguintes. O livro dos médiuns, capítulo Evocações, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, aqui, chama atenção sobre, porque o senhor Jobar aqui, ele trouxe para nós essa carta, que perguntavam para o espírito sobre o ouro, sobre não sei o que, então, esse é o tipo de pergunta que se deve fazer aos espíritos. Kardec traz uma observação sobre esse conteúdo, diz assim, A carta do nosso honrado confrade é anterior à publicação do número de março da revista, no qual inserimos um artigo sobre o senhor Poizot, que nós já estudamos inclusive sobre ele. Quanto a Henri imundou, várias explicações foram dadas na sociedade. As circunstâncias, porém, não permitiram ainda completar sua evocação, razão pela qual ainda não nos manifestamos. A propósito do pedido que nos fez o senhor Jobar de nos assegurarmos da identidade do espírito que se comunicou sob o nome de Tertuliano, já lhe respondemos em tempo o que a respeito dissemos em nosso livro dos médiuns. Não poderia haver materiais de identidade do espírito de personagens antigas. Aqui, vê um ponto interessante. No livro dos médiuns, quando nós estudamos, Kardec coloca o seguinte, se você tem a comunicação de um espírito que é contemporâneo àquele grupo, você tem ali livros publicados, você tem relatos de pessoas que conheceram, você tem a obra dele que fica disponível para a sociedade para você consultar, sendo possível traçar um perfil daquele espírito, porque ele era conhecido do nosso tempo aqui contemporâneo. Mas quando vem um espírito de séculos atrás, como é que você pode dizer que era o espírito ou não se o espírito apenas deixou um pequeno rastro na história? É como se falarmos assim, bom, vamos falar do espírito chamado, vai, ele foi um general romano. Como é que você vai dizer que é o espírito ou não? Se a única coisa que você sabe sobre esse espírito é que tem um relato que ele existiu. Não tem nenhuma obra, não tem nenhum tipo de pensamento, não tem nada que tenha marcado a sua vivência para que pudesse fazer uma comparação entre aquilo que ele trouxe de informação ou na comunicação comparado com aquilo que ele deixou. Então, por isso Kardec, não poderia haver materiais de identidade do espírito de personagens antigas. Sobretudo, quando se trata de um ensinamento superior, o mais das vezes o nome é apenas um meio de fixar as ideias, considerando-se que entre os espíritos que nos vêm instruir, o número dos desconhecidos na Terra é incontestavelmente maior. Então, a gente sempre imagina que o espírito que vai assinar tem que ser alguma personagem da nossa história. E aí se aparece o João, o José, o Antônio, a Maria, e a gente fica frustrado, poxa, a gente queria tanto que fosse o nome de um espírito conhecido, mas a quantidade de espíritos que não são conhecidos dentro da nossa linha histórica, mas que são espíritos que tiveram suas experiências, adquiriram conhecimento, alcançaram uma elevação espiritual é muito maior do que aqueles que marcaram a nossa história. Mas ele continua. O nome é antes um sinal de analogia de que de identidade, só se lhe devendo ligar uma importância secundária. Então, mais uma vez, o que vale não é o carteiro, mas é a carta. O que se deve considerar antes de tudo é a bondade e a racionalidade do ensino. Se em nada desmentir o caráter do espírito cujo nome toma, se estiver à sua altura, é o essencial. Se for inferior, a origem deve ser suspeita, porque o espírito pode fazer melhor, mas não pior do que quando vive, desde que pode ganhar, mas não perder o que havia adquirido. então é interessante, se o espírito era um bom espírito quando encarnado, o nível da sua bondade é o que ele vai conseguir fazer quando desencarnado. Se era um espírito mau quando encarnado, esse mau será o seu nível de valores que ele vai ter quando desencarnado. Ele não vai se transformar nem para melhor e nem para pior pelo simples fato de desencarnar. Mas a tendência é sempre nós nivelarmos por baixo. aquilo que o espírito conseguiu com o seu menor esforço vai ser aquilo que ele vai demonstrar. Pior do que isso não vai ser, porque ele já era pior. Então ele não vai piorar pelo fato de ter desencarnado. Consideradas sob esse ponto de vista, as respostas seguintes nos parecem imputáveis para Tertuliano, de onde concluímos que pode ser ele, sem o poder afirmar ou o espírito de sua categoria que tomou esse nome para indicar a posição que ocupa. Aqui tem uma nota de rodapé também para a gente finalizar. Ah, só uma consideração, porque foi feita uma indicação aqui de perguntas que se podem fazer aos espíritos. Número 78, na verdade aqui não era 78, mas era 291. e depois aqui intervenções, perguntas sobre intervenções e descobertas, perguntas sobre tesouros ocultos, dentre outros. Então aqui nota do tradutor para essa obra. E depois aqui nós temos então uma segunda parte, só que agora perguntas e respostas seguintes foram endereçadas por um de nossos correspondentes de São Petersburgo. então a primeira parte que nós terminamos agora, ela foi dessa sessão questões e problemas diversos. Então já vimos aqui essa primeira parte trazida pelo senhor Jobar, depois aqui a segunda parte que nós vamos aqui de São Petersburgo, que vai ser a carta que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. só vir aqui um pouquinho. Isso, aí nós temos aqui a pergunta número 1 que vai até pera lá, só para a gente analisar aqui rapidinho. Número 5, número 6, observação. É só essa aqui mesmo. São 6 questões e mais algumas observações. E depois ensinamentos e dissertações dos espíritos. Então aqui para nós essa questão. Então muito bem meus amigos, é isso. Fechando por aqui então o nosso trabalho. Vimos aqui então primeiro conversas familiares de Alentúmulo, o senhor Glass, e depois a pergunta